Para a Prefeitura de Campina Grande, inovar é melhorar a vida das pessoas. A implantação da faixa exclusiva da Avenida Canal já está funcionando e beneficiando quem mais precisa. O transporte coletivo ficou mais confortável e rápido. Os engarrafamentos diminuíram e a velocidade média mais que dobrou. Táxis, ambulâncias, viaturas da polícia e bombeiros podem trafegar sem transtornos e sem demora na faixa exclusiva. Prefeitura de Campina Grande. Cidade da inovação.